Na aventura de hoje, o bebê Sonic vai estar fazendo um monte de besteira junto com o seu pai Super Sonic Quero dizer, Sonic E isso vai ser super divertido No final das contas, ele vai acabar aplicando uma vacina na boneca do Round 6 O que ele não espera é o efeito que essa vacina vai ter Tá curioso pra saber essa história? Assiste o vídeo até o final e bora lá! Caramba! Esse Sonic móvel tá ficando realmente uma máquina mortífera Esse carro é um dos carros mais legais que eu, Sonic, já tive em toda a minha vida Muito legal! Tá, agora eu tive que fazer o test drive pra ver se as tonagens que eu fiz no motor ficaram legais Nossa, olha por dentro, tem acabamento sem madeira Muito incrível, parece uma handover 2022 Com acabamento sem quartzo Bebe, 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 bebe Ah, papai, não acredito Ah, olha o meu carro novo, filho Ah, eu não acredito, papai Você falou aqui, me dá atenção E daí agora você fica com esse carro Ainda mais com esse barulho de serra Ah, papai, por que você me bateu? Ah, eu vou entrar nesse carro Ah, deixa eu entrar Ah, deixa eu entrar Ah, não me dá Ah, papai, o senhor vai ver Filho, você não vai entrar no meu Sonic móvel Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Errou Ai, ai, filho Não, não Ah, filho Ah, filho Vai com a ponta Vai com a ponta Ih, uh Deixa eu entrar nessa da piraca Ah, ai, droga Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ah Papai Otário Tá, filho Fala pra mim O que você quer Quer dar uma volta? Papai Eu quero dar uma volta Pra gente ir lá pro Acre Pra gente encontrar a batatinha frita Um dos três Yes, vamos lá, filho Eu fiquei sabendo que ela tava passando muito mal Mal do que, papai? Ah, mas ela tem que brincar Deu batatinha frita um dois três Lógico que não, filho Você quer morrer? Mas, pai A gente é invencível E aqui no GTA Nós podemos tudo Ah, nem tudo Filho Você tem que tomar cuidado Com o que você faz Uou Yes Tá, filho Eu fiquei sabendo que ela tava passando muito mal Com algum resfriado Ou alguma coisa do tipo Sabe, bebê? Ah, eu comei assim também Acho que deve ser uma variante Será, filho? Ah, ah Uou Iahoo Sabia que eu fui no SZ Eu fui com meus amigos Num lugar lá Que ele tava vendendo Cachorro, tente E o meu amigo Falou que tinha Uns três tipos de variante nova lá Que isso? E ontem lá no evento Ninguém de máscara E nem a carteirinha de vacinação Olham direito Meu Deus, serval Isso é um perigo E depois não quer ter carnaval É verdade, bebê Uhul Estamos chegando Nossa A nossa meta É encontrar a batatinha frita Então, nós estamos chegando Caldo, homem e aranha Oi? Rapaz, o caldo, homem e aranha Vamos pro Acre, vamos? É aqui o Acre Aqui o Acre Pra me enganar Você tá me tirando pra burro? No Acre não tem água nem floresta não, rapaz Não, filho O Acre é ali, ué É o prédio Aqui Ah Pra tirar o bebê, por favor Vai então, papai Aqui, ó Chegamos Nossa, o topo é igualzinho Maze Bank Parece É, é uma cópia Eita, mas eu acho que ela tá lá no Maze Bank Eu vou primeiro com o senhor, bebê Filho Será que dá? Uhul Com o meu super velocidade Eu consigo voar Eu consigo voar Filho, eu tô chegando Mas vai dar ruim, filho Vai dar ruim Vai dar ruim Ah Ah Ah, filho Eu não consegui Ah Ah, ela tá aqui No topo do Maze Bank, filho Uhul Uou É a boneca da Batatinha Frita Um, dois, três Galera Olha só Fique ligado nesse vídeo até o final Porque hoje vai rolar uma vacina Super bizarra Em que o bebê Sonic vai vaciná-la Eu achei isso um pouco estranho Vocês não acharam? Deixa eu tirar esse fio aqui Porque eu acho que não merece Bora ver O que que tá rolando nesse vídeo O que que vai acontecer Pra que o bebê Sonic Tenha que dar aquela vacinada Na boneca do Ron 6 Pra quem não sabe É aquela que fica falando Batatinha Frita Um, dois, três Esse nego Andar Metralha Doideira Doideira Ferigoso Bora ver o que tá rolando Ai, ai Legal Filho, você encontrou ela Um, dois, três Ela tá passando mal Ela tá passando mal Batatinha Frita Um, dois, três Atchê 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 Eu tô aqui com a batata frita Boneta Nossa Meu Filho, você tá nem aí E agora Você tem que vacinar ela Filho, ela tá passando mal Ah 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 Não deu nem pra abrir Paraquedas Ali Ela tá ali Batatinha Ai, papai Cadê você Eu tô aqui com a batata frita Nem se salta viva, filho Ai, papai Agora nós teremos que encontrar a vacina Sério Nós vamos ter que encontrar a vacina Senão a gente vai ficar muito offline Ai, papai Então eu vou dar um jeito de não falar com o pato Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Você acha mesmo que o pato tem chance? É claro Ele é o pato que tem todas as vacinas do mundo E com certeza tem contra essa boneca Papo reto Vai, eu vou pra lá então Vou atrás do pato Chama o pato pra vir aqui, filho Eu resolvo essa palhaçada com ele Ah, tá bom Ai, ai, ai Adultos Ai, meu Deus do céu Sempre enchendo o meu saco O que que foi, Sonic? Seu pato Meu filho falou com você Ele, ele, ele tá querendo vacinar a boneca O negócio tá feio aqui, hein É, ela acabou caindo do prédio E ficou malzona Caraca E que tipo de vacina você quer, Sonic? Ah, uma vacina anti-quebra-ossos E uma vacina pra resfriado Porque ela tá espirrando demais Por que que essas vacinas? Eu não trouxe aqui na minha maleta Eu vou ter que voltar lá buscar E eu vou dar pro bebê Ah, mas o bebê tá onde? Ah, o bebê foi ali pra trás Ali no meu escritório secreto Agora ele ficou cuidando da Sabrina Porque a Sabrina não gosta de ficar sozinha Ai, pai Eu te falei Não é pra você deixar o bebê com um monte de vacinas Ele vai fazer alguma merda Vamos atrás dele Não, não, não Eu tô aqui Volto aqui Não, espera Você não pode ir lá Você não pode ir lá Vamos lá Ah Ha, 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 ha Daqui a minha bajuca de vacina Eu peguei todas as vacinas que o pato tem Fiz uma fusão E agora eu enganei ele e meu papai E eles foram pra lá E eu fiquei sozinho Pra colocar todas essas vacinas Na boneca do Round Chicks Agora, batatinha feita Você vai virar uma amostra Vou tirar daqui mesmo, quer ver? A bajuca da vacina Em 3, 2, 1 Tachau Ha, ha, ha Batatinha freta 1, 2, 3 Vou acabar com essa cidade Com esse punhado de vacina Que o bebê me jogou Essa cidade será meia Ah, ah, ah Tchau pra vocês Cidade de merda Galera Parece que a vacina do bebê Sonic Não deu muito certo Se vocês quiserem uma continuação Pra esse vídeo Vai deixando o seu joinha E comenta aí embaixo O que é a continuação Porque a gente vê Se eles vão conseguir curar A boneca batatinha frita 1, 2, 3 Mas na aventura de hoje Ela foi vacinada E virou esse capitão aí Muito louco Tamo junto e até a próxima Tchau